Vou mostrar pra vocês agora um golzinho quadrado com placa amarela 25 anos que é meu, fora que era do meu pai, meu pai comprou 0km esse carro, 5.000km original Caramba, velho Nossa, roubou a cena do rolê, hein? Rapaziada, é o seguinte, vou mostrar pra vocês agora um golzinho quadrado com placa amarela O proprietário tem ele há mais de 25 anos A diferença é que ele espancou no chão, mas tá na família há muito tempo, se liga E eu juro pra vocês que eu tentei gravar em mais um evento e eu não consegui Tô num bagueira de frentes, mas eu não consegui gravar ainda Salve, rapaziada, firmeza aí? É, e tá assim, lotado, tentei gravar, galera, mas eu não consegui Beleza, meu mano? Só alegria aí? Vamos, vamos sim, vamos sim, mano, salve lá, rapaziada aí Salve, rapaz, nós Tamo junto Então é o seguinte, galera, vou atender o pessoal aqui Vou fazer esqueminha de um vlog hoje Porque não deu pra fazer aquela gravação que vocês conhecem Só que a galera que tá aqui no evento compreende tudo isso Então eu não vou deixar de trocar uma ideia com a rapaziada com o brother que chegou agora Pra poder filmar os carros Lógico que eu gosto muito, mas vocês sabem como é que funciona Quando dá, a gente grava Quando não dá, a gente vai curtir com a galera Fechou? Vou fazer um vlog aqui pra vocês pelo bagueira de frentes Estamos juntos, meu parceiro, que bom Então esse que é o feliz proprietário Vossa nome, meu parceiro? Joel Isso Verdade mesmo? Verdade Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos que é meu Fora que era do meu pai Meu pai comprou zero quilômetros desse carro Ele tem manual de instrução Tem cinco mil quilômetros do original Quanto? Cinco mil quilômetros do original Cinco mil original? Original Sem sacanagem Sem sacanagem Você não tá zoando não, né? Não tô zoando Você sabe que a dimensão do canal é grande É, não, não tô zoando É cinco mil quilômetros do original O que que ele falou quando viu que você espancou o carro? Ah, ele não gostou muito não Mas depois ele entrou na mãe Posso mostrar ali então? Posso mostrar? Pode mostrar Mas você trocou o banco? Não, o banco é dele mesmo Mas seu pai fez isso na época? Não, ele comprou o original Não tem nada mexido Ah, isso aqui, o couro foi feito na fa... Na... Na posicionária? Na posicionária Cara, eu não sabia na época que dava pra fazer isso Foi, isso aí é original Caramba, meu Cadê? Cadê a quilômetros? Vamos ver Vamos ver aqui Se você tá aqui Caramba, velho Mano de instrução Registro de garantia Mano de instrução Tudo é original dele Caramba, hein, galera Fez a revisão zero quilômetro Dezessete do sete de oitenta e nove Ele é oitenta e nove Caramba, velho E tá no nome do seu pai ainda? Não, tá no meu nome Agora tá no meu nome Passou pro seu nome? Passou pro meu nome E galera, olha só E o motor ali, o que que você fez? O motor é original também Só foi pintado Colocou a mufla ali, não foi? Isso O que você tá fazendo? Esse ali foi trocado porque No caso que o motor foi erguido Daí ele pega no capô Daí esse ali não pega no capô E as pessoas não falam pra você assim Pô, mas por que que você fez isso com o original e tal? Falo Diz por que que não deixou pra praca preta, né? Diz, não, mas é um gosto, né? O cara gosta, né? Esse carro é baixado, né? O cara já vem aqui berço, já, né? E a galera comenta sempre com você? Comenta Muita gente fala Ah, não é e tal Fala Diz que não acredito, mas é original É tudo original Beleza, cara Vamos mostrar aqui E você trabalhou caixa de ar Você fez tudo isso? O que ele fez foi Eu posso falar Claro, pode falar Não tem problema não É uma boa suspensão Lá de lá de lá que fez Tudo o trabalho Fez o trampo pra erguer mais ali Erguei a caixa de volta O tempo do motor Suspensão O que o cara tem que fazer Num cara que seja de confiança, né? E o cara é de confiança, entendeu? Tá aí, galera Corajoso, hein? Confesso pra você que você é corajoso É, obrigado Né? Pô, queria só agradecer O pessoal que Teve o empenho de trazer meu carro Que não foi fácil hoje Pra trazer aqui hoje Que agradecer o pessoal lá da oficina Lá do Macau As inspeções lá de lá Se não fosse o pessoal Não tava hoje aí É nóis Obrigado, obrigado Tá aí, galera Audacioso Audacioso, menino, hein? Audacioso Olha o cofre do Celta Eu já sou meio viciado Pra ver essas coisas, né? Ó, esse aqui Já tá Iniciando Ó Já tá iniciando aqui Um cofre limpo Veja só Fez um trampo aqui, ó Já tá quase que um Cofre limpo aqui já, né? É seu? É meu É seu, meu parceiro? Eu já tava procurando aqui, ó Vamos ver É swap de motor, não? É, mano Na real eu não terminei ainda Vou fazer ainda Mas que motor aqui tá? Tá um zero ainda Um zero ainda? Mas eu vou fazer Cofrezinho clean, né? Dá um Boa Um arito aqui aí Pra ficar legal Por favor, mano Mais sapos assim Eu tô procurando Pra fazer o mesmo É, então, mano Eu tava esperando Você fazer o teu Pra mim Pegar o azico Só que o teu Vai ser outro motor, né? É Eu tava vendo O que eu vou fazer aí Mas eu vou arrancar o motor agora E fazer tudo de novo E ajeitar os negócios Boa, boa Isso aí, cara Legal Legal Tá bonito Melhor presente aqui, ó Dois feio Tamo junto, meu mano Sempre Vou te ver Cadê a nave? Tá aí, ó Tá ali, ó Tá ali, né? Tá no stand do Camerade ali, ó Vou, vou chegar lá Rio de Janeiro Valeu, rapaziada Do Rio em Peso aí Tamo junto Valeu, né? Isso aí levanta Sobe demais Desce mais Caramba Nossa, roubou a cena do rolê, hein? Roubou a cena, hein? Nossa, linda de se ver Zica, né? Olha Tá bonita demais, cara Coisa que saiu Lá fora, né? É, aqui, ó Feito a madeira Mostrar aqui dentro pra galera Olha só Comecei a gravar com o Alex aqui Da S Se ele falou pra mim Pra você Eu nunca tô ocupado Oi, bravo Hum, boiola É o seguinte Eu quero que você fale pra mim Desse projeto aqui, ó Então Isso aí é o seguinte, cara É uma É uma F100, certo? Esse carro assim Eu já vejo em andamento Pra gente Ela já veio nessa altura Já veio com uma estrutura pronta Mas veio pra gente dar uma melhorada A gente vai refazer a suspensão A gente vai fazer mangueiras de alta pressão Bolsas novas Vamos fazer uma instalação nova A gente já começou na caçamba Até depois a gente vai dar uma olhadinha ali E a gente vai dar aquele toquezinho a S suspensões Boa Vamos mostrar pra galera? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Apresenta o que que tem o carro Vamos começar pela pintura aí O que que aconteceu? Ele envelheceu de verdade ou é de mentirinha? Não, isso aí foi feito, lógico, né? Foi lixado ela Sim, mas... Isso é uma customização É feito, é pintura, certo? Então, onde era enferrujado natural Foi coberto com uma tinta marrom, certo? Pra dar um toque a mais Pra parecer que ela é bem envelhecida mesmo Ah, sim Então o ferrugem aqui, na verdade, é uma tinta marrom Isso mesmo Aí o azul aqui é... O azul é original dela Da idade dela Boa, boa Então, vindo aqui Vamos falar dessa caçamba O que que tem aqui nessa caçamba especial? A caçamba está começando o projeto Que nem eu expliquei pra vocês A gente está começando um projetinho agora A gente está bem em andamento ainda Bem inicial Mas a gente vai dar um toquezinho nela Pra ficar bem legal E funcional, né? Sim, sim Funcionar bem certinho Boa Fica aí, galera De madeira Acabamento em madeira, né? É madeira Aço inox Então ela ficou... A gente não quer tirar Esse projeto dela Que é o envelhecimento dela A gente não quer sair disso Então a gente está tentando fazer Uma suspensão em cima dela Que seja bonito, certo? Mas que fique a cara dela Boa Até aqui Aí, galera É, pique gringo mesmo o negócio, né? Isso O projeto dela É isso aí mesmo Tentar deixar o mais gringa possível, né? É a nossa gringa brasileira Tá aqui, ó Linda demais É isso aí Parabéns mais uma vez Obrigado, querido Sejam bem-vindos, tá? Tamo junto Tá cuidando da irmã da Solange Ô, irmãzinha, a Solange está ali Com saudade, hein? Que que não enrosca, hein? É, esse carro a gente tem um probleminha Que quando ela está baixa A gente não consegue entrar nela Não sei, parece que a porta não abre Olha Ela pega no chão É, mas também, né? Ô, loucura Como é que vai abrir? Olha isso aqui Tá no chão, cara Aí, ó Tem gente que engole borda Tem gente que engole cubo Todos os parafusos Engole cubo Engole cubo Olha aqui Na dianteira E na traseira Engole o detalhe dos parafusos de roda Aqui nós é nervoso Doze Já é calibre doze, já Nossa Olha isso aqui, velho Engole tudo Foi você que levaram lá o carro? Foi o seu? Foi o seu que levaram? Foi Caramba E como é? Ele também Ah, foi os dois? Do Japa também Mas não era legalizado, nada, né? Não, não é Adianta nada ser legalizado E agora? Os caras levam do mesmo jeito Agora tem que tirar o carro amanhã Vai ver uma grana, né, mano? Ah, tem que pagar a diária Os bagulhos Os caras nem sabem ainda Que nem de guiche foi Não, não foi Não é pagar guiche Porque foi o comboio Não supe no guiche, né? Foi o suave, tá fofo Pelo menos isso, né? Pelo menos o guiche Pior foi ele Montou o carro, veio pra cá E perdeu documento Perdeu o carro Perdeu tudo Os caras não... Deu carro, deu carro Deu carro, manhã Quinta francha E estão perdendo esse Mas é isso aí Se Deus quiser Amanhã nem tá com carro na rua E embora pra Bauru Que nem lá de Bauru 970 km daqui Pô E adianta vocês pra cair, mano Mas aí, ó Vem cá É... A molecada aqui, ó Rapaziada aqui inteira Aqui, ó A gente fez uma vaquinha aí Todo mundo Vai ajudar eles aí Entendeu? Não sei se vai dar pra resolver Todos os problemas deles Mas aí vai ajudar ele Uma boa parte Aí aqui, ó É em nome da oficina E dos caras aqui também Do que? Moro Pra ajudar os seis aí, mano Ajudaram o que, mano? Pra ajudar os seis no pátio lá Nos bagulho, mano Cai já Abre aí, mano Abre aí, pô União faz a força aí, né Obrigado Esses caras aqui Os caras da Camerade Mais uma vez Estão me ajudando, cara Não tem nem palavra Já vai dar pra tirar o carro do pátio, hein Já? Os caras são demais Não tem nem palavra Você tá ligado, eu já passei por situações assim, não sei quando eu posso ajudar, mas eu tenho condições, a galera que quer ajudar, mas faz, porque não é fácil, são 600, os caras rodaram 750km, perdeu o carro e nem curti, igual o vídeo que você fez nosso lado do meu carro. Tem pessoas que até hoje comentam, falam que servem de inspiração e a bola de neve vai se aumentando. O que acontece? O cara vem falar comigo e morde minha teta, rapaz. Isso é normal, né, irmão? É normal, naturalidade é o que fala. Se eu fosse turma, eu tinha de novo. Não, não vai morder nada, não. O que acontece é que o cara vem falar comigo e morde minha teta, rapaz. Isso é normal, né, irmão? É normal. O que é isso, rapaz? Se eu fosse turma, eu tinha de novo. Não, não vai morder nada, não. A meta concluída. Meta concluída, graças a Deus. Se liga, rapaziada, só existe 400 unidades dessa roda aqui no mundo. Tá nessa BM aqui do pessoal do Paraguai. Galera, eu consegui filmar aquela parte de cima mais ou menos. Agora eu vou pra pista. É aqui a concentração dos... Nossa, cara, é muito carro. É muito carro, galera. Vocês não tem noção disso. Esses jovens não param. Tudo jóia? Tudo jóia? Só alegria. Deixa eu tirar uma foto pra você. Pô, vamo lá. É assim, tá vendo? A galerinha representa. Olha como é que a galera vem pro evento. Getão puxando a moto de trilha pra todos os tipos e todos os gostos. Só alegria? Só alegria. Boa. Só tinha uma bacena no rolê. Muito bom. Boa. Boa. glaubando. 您ita�로? foi dividido por setores, tá ligado? Então eu fiquei um bom tempo lá embaixo, agora eu vou subir agora um pouco aqui pra ver se eu... E aí, jovem? Beleza, mano? Certinho? Pra ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra galera aqui de cima. Vamos ver. Aí, ó. Ah, igual o Bruno Melado, né? Ah, ele tirou, coloquei. Olha lá, o Bruno Melado fazendo escola, moleque. Olha que que é isso aí. Agora tá legalizado, mas te juro. Caiu a árvore em cima, arrumei. Fui pego com... Fala, olha que era droga. Fogo inchado, legalizei, vim pra cá, o baguete, a válvula estourou, 600 pavávulas de um ferro velho. Mas tamo aí. Tá bom. Vai que vai, né? Esses jovens não param. Vamos ver a galera aqui em cima. Venha não, meu jovem. Ó, esse aqui que é o do gringo, né? É, do argentino. Esse, ó. Os argentinos presentes no canal. Tamo junto. Vamos ver a galera aqui em cima. E aí, jovem? E aí, Alê? Só alegria, né? Dando um palio pra subir aqui. Boa. Tamo junto, pessoal. Maravilha, Alê. Valeu. Olha. E aí, jovem? Não param, nunca param. Ó o gol. E aí que a gente pede palio no canal? Esse aqui tá legal, tá com uma giz aqui, ó. 15. Primeiramente tá lá no TV. E aí, gente? E aí, Alê? Só alegria. É seu, palio? Não. Tá aí, Alê. Tá bonito, tá bonito. Fala, jovem. E aí, sou Alê? Como é que tá ficando? 7.8. Tudo certo? Tamo aí curtindo a vídeo. Fala alegria, né, gente? Tudo bem? E aí, Alê? E aí, jovem? Como é que tá? Beleza? Tranquilo? Não sei o nome da galera aí, né? Você é minha, hein? Ó, bonito, hein? Show demais, gente. Show. Muito top. Demais. Boa. Os caras... Sensacional o negócio. É incrível. Depois de um ano e meio, um ano e meio montando esse carro pra ele estar aqui. Então, tipo, é a realização de um sonho pra ele. Isso é demais, gente. Parabéns, irmão. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo, valeu.